Olha só, a andorinha cantando, hein? Andorinha de igreja! Tá chamando as companheiras, hein? Parou? Olha o urubu, a dele. Arroba o chão e aqui, ó, tem uma árvore aqui chamada chuva de ouro, está um verdadeiro espetáculo, olha, estou em Eric Cardoso, água quente. É o canto da andorinha. Andorinha de igreja, de frente aqui no casarão, ó. E mais bonita. Valeu! Tchau, tchau.